Olá, então eu estou aqui para o acorde em um minuto, certo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para o acorde. Então o acorde que a gente vai usar hoje é o acorde de Dó Maior. Então ele é o primeiro acorde que nós vamos aprender agora, beleza? Então vamos lá. O acorde de Dó Maior, o baixo é na quinta corda, tá? Então vamos utilizar a quinta, a terceira, a segunda e a primeira. Se for fazer um dedilhado, se for fazer um ritmo, toque da quinta para baixo, tá? Então o primeiro dedo ele vai na casa 1, corda 2, o segundo dedo na corda 4 na segunda casa e o terceiro dedo na quinta corda, na terceira casa, formando o acorde de Dó Maior, tá certo? Então você tem que obter esta sonoridade aqui para o seu acorde de Dó Maior, tá ok? Qualquer dúvida deixa aqui embaixo, valeu, um abraço!